o bezerra da velha top de linha pessoal aí ó coisa boa de luxo o que é mesmo coisa é isso que o dono não se encontra aqui mas daqui a pouco a gente vai ver o preço dessas máquinas olha olha só uma boiada boa testada aqui ó olha a boiada aí Fábio olha tá em média de quantas arroba aí você não via as maiores tem média de 8 8? as maiores e essas menores de 5,6 olha só de 8,5,6 aí ó agora é bom pessoal aqui é coisa isso olha e é um gado manso né Fábio tá se pedindo a como aí? as maiores a 2,5 e as menores a 2,6 eita não via aqui agora é grande pessoal aí mano só o jeito dela é manso também tudo calma aquela ali né olha que coisa extra aqui é coisa de procedência só encontra aqui no currado ligado do nosso amigo Fábio agora é tudo boa o lotinho vem atestado e se comprar o loto fechado a gente tem um desconto bom a gente tem preço bom e qualidade é aqui né Fábio o homem vai desenrolar chama na bota deixa o nome para contato é isso aí pessoal entra em contato com nosso amigo Fábio aí compra logo essa boiada testada primeira de luxo aí é boa top mesmo a gente tem uns ali pequenininho né Fábio tem ali vamos mostrar lá bora olha é duas fêmeas e um macho olha você aqui é o tulote dele aqui é macho esse né olha um macho aí e duas fêmeas aí e eu vejo dois pretos olha o Fábio com gato preto o homem desenrolar trabalha com tudo é preto é branco olha a pegada é essa e aí o preço aí como é que tá essas duas aqui por 3,200 esse bezerro por 2,100 e é 2,100 aquele e as bezerras por 3,200 sai como cada? sai a 1,600 né 1,600 né olha 2,100 um bezerrão top desse tá bom o preço a gente já tem preço e a 1,600 das bezerras? as duas eita preço o bonsão encontra aqui no Guarada e Gado Campo Grande Alagoas procura Fábio Raqueiro que aqui tem coisa boa de qualidade chama na bota e manda boi olha valeu meu amigo feliz ano novo quer mandar um alô pra quem? mandar um alô aí pro pessoal aí de São Sebastião aí olha aí galera de São Sebastião tamo por aqui viu logo logo quando a nova vida no sítio tá por aí viu é isso aí logo logo a gente tá por lá valeu valeu meu amigo fica com Deus olha pessoal coisa aí extra boa de lucro aí ó por 3,300 aí ó 3,300 de lucro e 2 centavos aí aí é coisa boa vai roda aí Lufa vai olha eita touro reto topado do nosso amigo Tom de a Feira Ganda é do nosso amigo Tom de a Feira Ganda agora aí é desenrolado olha olha você compra esse turma e te contato com esse rapaz ó aí é diferenciado viu e ele toda aqui é Campo Grande e Feira Grande e São Sebastião esse é desenrolado mesmo e é meu pai de céu você tá desenrolado viu olha pessoal gado bom de luxo aqui primeira de luxo olha da nossa amiga aqui Edivanho é isso aí e nosso amigo Zé Lope olha aí ó da Feira Ganda diretamente da Feira Ganda aí ó Zé Lope Marivinho eita oxi é lá do Parque Marivinho é isso aí olha olha o outro nosso amigo topado aí ó diferente dos iguais e é eu fui lá gravar um vídeo lá na vaquejada Sebastião Marivinho né é não é lá olha eu estive lá eu fui lá na segunda-feira Gavão e o preço da boiada essa bezerrada aí eu tô vendendo ele a 3 mil esses bezerros 3 mil agora é isto né top de linha aqueles brancos ali ó vai também pro 3 mil Zé Lope Marivinho olha pessoal 3 mil reais aí ó coisa boa de luz olha ali o cumpadre o cumpadre Jaca ali filmeiro ali o cumpadre Ronda beca Pereira olha a galera toda aí hoje na feira de gado de Campo Grado topado gambé a boiadeira aí ó é é isso aí tudo no canal venda no sítio é isso aí e esses maiores saia como já foi vendido foi olha pessoal já foi vendido aí ó graças a Deus aqui sai compra e venda chegou aqui coisa boa não segura muito não chegou vendeu é isso aí olha valeu amigo que obrigado por você então valeu feliz ano novo olha nosso amigo Luiz já tá por aqui na filha de Campo Grande com uma boiada fêmea hoje e é eita boiada testada top de linha a boiada dele olha pedindo a como Luiz aí essa boiada hein a 2.800 aí a 2.800 aí a 2.800 essa boiada aí ó olha tá boiada boa danada 2.800 quanto aí a de primeira linha ainda aí a de primeira é com a lado hein e a garrota do pé da como 3.000 a 3.000 olha só 3.000 lá ó é macho quem quiser comprar coisa boa tem que vir pra cá o radigado de Campo Grande Alagoas comprar nosso amigo Luiz aqui da feira em Campo Grande Carapiraca Feira Grande deu na frente e faz a guia é isso aí chama na bota tu quer deixar num pra contato é que ele não vai lá é porque aqui outro vídeo os caras não querem procurar vai chama 981 14 4306 é isso é isso aí valeu olha pessoal 2 bezerros bom atestado aí ó coisa boa de luxo e qual é o precinho dos bezerros aí vaqueiro 5.000 eita vaqueiro atestado aqui é o vaqueiro mirim olha aí ó 5.000 aí nos dois saia 2.500 coisa boa de luxo aqui é do nosso amigo Antão Embatado é arrumado o garrota diferente dos iguais hein valeu Raqueiro valeu Raqueiro é oi 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 Quanto é o garrote, mano? E esse branco, quanto é? 4.300 Ó, pessoal, 4.300 aí, ó Top, viu? Ó, é isso aí, ó Três bezerros top de linha aí, ó Bonito é ele, né? A 2.400 Agora é manso que é a fera, moleque, pessoal? Coisa manso, ué? Agora é bom o cara comprar uma coisinha mansa dessa O caramba chega no curral No cercado, pega uma coisinha mansa dessa É bom demais, mano E é bom aqui esses outros lá, maior, né? Tem gente pra cá, tem gente pra cá pra gente Olha, pessoal, 2.400 garrotas aí, olha Olha, bonito ter esse preto Ché arrumado Boiada aí, filha É isso aí, valeu, amigo Que obrigado, boa cena, então Fica com Deus